Em Uberlândia, as mulheres têm uma forte aliada, a Prefeitura, que acabou de criar o programa Cuidado Íntimo, para distribuir absorventes gratuitos para as alunas da rede municipal, numa ação inovadora no país. Os absorventes já chegaram e está tudo pronto para o início deste programa de proteção às nossas adolescentes. Prefeitura de Uberlândia. Juntas somos mais fortes. Obrigado.